que está neste momento num galpão, o galpão que parecia ser ali um depósito de uma transportadora, coisa normal, lá na Vila Adélia. Só que olha só do que era depósito esse galpão. Todas as informações agora com o Divino Rufino. Bom dia! Bom dia, Branquinho! Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Mas, Branquinho, estamos aqui neste galpão, no Parque Oeste Industrial, e vocês de casa não têm noção do cheiro que está aqui. Na verdade, da caatinga, né? Porque é odor de maconha. Agora, o galpão está vazio, está limpinho. Quer dizer, mais ou menos limpinho. Olha só, isso aqui são as embalagens, as caixas de papelão, são os vestígios da droga que tinha que ir mais cedo. Samuel Dias vai mostrar por cima da bancada aqui, olha só a quantidade de embalagens. Por que tanta embalagem? Porque tinha muita droga aqui. Duas toneladas de maconha. A gente vai conversar com o Major Fabrício Costa, do 42º Batalhão de Polícia Militar, que vai contar pra gente como que a polícia descobriu esse galpão. Boa tarde, Major. Como é que foi que vocês chegaram até esse local? Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem, que nos ouvem. Isso foi através de informações da Agência Central de Inteligência, juntamente com a Agência de Inteligência do nosso 4º Batalhão. E através de monitoramento conseguimos aí abordar um veículo Sandeiro Branco. Nesse veículo é conduzido por um indivíduo e dentro desse veículo estava aproximadamente 100 quilos de drogas. Como já havia um monitoramento, um levantamento, as equipes deslocaram para esse local, na Rua dos Miósites, nesse galpão, onde encontrou, sendo aberto esse galpão, encontrou mais de duas toneladas de drogas. E dentro desse galpão também havia um indivíduo guardando essa droga. Resultado final da ocorrência aí, mais de duas toneladas de drogas apreendidas, um veículo apreendido e dois indivíduos detidos. Dois indivíduos jovens e sem nenhuma passagem pela polícia? Jovens. Um sem passagem e um já tinha passagem por tráfico de drogas. Eles chegaram a dar alguma informação no momento da prisão, Major? Não, quiseram permanecer em silêncio, só que como da situação flagrancial não havia nem o que dizer, né? Algemar e conduzir. Major, uma das maiores apreensões feitas neste ano pela polícia. Vocês tiveram que usar um guincho para tirar a droga daqui? Conta pra gente. Exatamente, um guincho, caminhão, devido à quantidade expressiva de droga. E sim, realmente a polícia vem fazendo bastante apreensão de droga, vem combatendo duramente esse crime que tão mal traz a sociedade, que é o tráfico de drogas. Explica pra gente como é que funciona nesses casos, assim, de grandes apreensões. A polícia já levou essa droga para um outro local, ela vai ser incinerada, como é que funciona? Sim, vai ser feito o flagrante, né? A apreensão e a questão de mandar para incinerar é a guarda, a justiça. Agora a investigação continua por parte da polícia civil, né? Para descobrir de onde veio essa droga, para onde iria, deve ter também um caderninho de contabilidade ou até mesmo um programinha de computador, né? A gente está falando de muita droga, algo avaliado em 7 ou 8 milhões de reais, Major? Exatamente, acreditamos aí num preço estimado entre 7 e 8 milhões de prejuízo aí para essa organização criminosa e estamos aí trabalhando diuturnamente para combater o tráfico de drogas. Major, conta para quem está vendo agora o depósito vazio, vou pedir até o Samuel para dar uma mostrada aí, uma geral no depósito. Quando vocês chegaram aqui, uma quantidade, assim, né? Duas toneladas de droga, estava cheio de droga isso aqui, muitos tabletes. Realmente chama atenção, muita droga, para organizar, igual fotos, imagens que nós mostramos mais cedo, deu trabalho para tirar dessa primeira embalagem e colocar naquela situação que estava. Realmente chamou atenção e uma grande ocorrência, uma grande resposta aí da Polícia Militar. Parabéns para a Polícia Militar de Goiás, nós conversamos com o Major Fabrício Costa do 42º BPM. Muito obrigado pela entrevista e é com você, Branquinho. Valeu, Divino. Manda um abraço aí para o Major Fabrício, ele está fazendo um trabalho importantíssimo no 42º. O Major Fabrício, ele está fazendo um trabalho importantíssimo no 42º.